Hora da notícia! Alessandro Rosica joga a bomba e é a bomba! Estão preparados? Trago para vocês todos os detalhes mas antes não esqueça de deixar aquele like especial nesse vídeo e fazer a sua inscrição aqui no canal ativando o sininho para receber todas as notificações! Recados dados, bora então! A notícia publicada por Alessandro Rosica em seu Instagram pessoal bombástica! Olha só o que ele escreveu! Recentemente concluí a história falsa com o casamento flash entre Demet e Ogurran onde sempre te contei tudo em detalhes, incluindo a história falsa entre Jan e Dileta porém tem uma coisa que nunca te disse, queria ter certeza primeiro a atriz turca no meio de um falso relacionamento então na vida privada sempre foi solteira, nunca perdeu contato com ex-parceiro e colega Jan e Amã, o último momento em que foram fotografados juntos, felizes e despreocupados foi no evento da Disney o ano passado seus olhares falam claramente nos bastidores falaram por pelo menos meia hora e os Tom certamente não eram os de dois simples amigos ou colegas porém tem uma coisa que ninguém sabe enquanto ela não podia ser vista com nenhum outro homem em contratos, não menos importantes Ogurran com outras mulheres o impensável aconteceu os dois atores, aliás, no final da noite saíram com os amigos em comum em dois carros diferentes a Demet não vai voltar para casa naquela noite Jan também não pôde até hoje só posso dizer uma coisa com extrema firmeza os dois não são simples amigos e se sentem constantemente atraídos não descartam o possível paparássio entre os dois no futuro juntos hoje estão entre as pessoas mais reservadas acho que eles não podem se esconder para sempre impossível não acabou aqui porque há um terceiro inconveniente Ogurran através de suas grandes amizades está pronto para colocar os paus entre as rodas na Turquia entre aspas para Demet e Jan o cantor nunca vai perdoá-la por se separar tão rapidamente após o casamento combinado entre aspas que lhe lembramos serviu para ambos especialmente para Ogurran pois ele nunca irá perdoar o amor barra trabalho rivalidade com o ator turco na verdade enquanto Demet queria convidar Jan a qualquer custo para o seu casamento Ogurran recusou acrescentá-lo no convite Jan era o único no círculo de amigos barra colegas que não foi convidado e é nítido que só existe ódio entre os dois mas uma coisa é certa não parou por aqui Alessandro Rosica e ele segue nos comentários prevejo trabalhar em problemas para Jan na Turquia Ogurran é um mitomaníaco falso e perigoso tem amizades muito fortes e pode ganhar novamente Demet está nas mãos de Deus acima ele tinha também escrito aqueles que não querem ser vistos não se deixam ver aí ele cita alguém que eu não sei quem é deve ser lá da Itália Belém por exemplo sempre mostra a si mesmo porque procura fotógrafos pequena diferença e aí o que acharam tenso né graves acusações feitas há poucas horas atrás por Alessandro Rosica e como combinado trago tudinho para vocês nesse domingo de manhã a gente se vê em breve com novas notícias me conta aqui o que vocês acharam desse comunicado de Alessandro Rosica muito obrigada pela sua presença aqui no canal um beijo grande e a gente se vê em breve fui E aí